Fabito, pra quem não conhece Fabito, por gentileza Atenção vocês que curtem o YouTube, botar em casa, nos barzinhos Canal Fabito Índio O maior e melhor canal de pagode Fabito Índio é, ó Das antigas Fabito Índio é do coração Esse cara é incrível Olha aqui que quer corrigir Diggy! canal palito índio o seu canal entretenimento o seu canal O que é que é que é que é o país? Olha aqui Guigueto aí gente! Guigueto! O que é que é que é que é que é o país? O que é 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 Samba de mim Samba de mim Samba de mim